Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As expectativas são grandes, é a minha primeira prova nessa temporada de 2013 E sem fingimento, vamos fazer força do início ao fim e que vença melhor Bem, a chuvinha deu uma complicada, acho que a bala do psicológico dos atletas um pouquinho aí vai exigir bem mais da gente Mas eu acho que é isso, vai estar difícil para todo mundo, não é somente para mim nem para outro atleta Dar o máximo cada volta e tentar buscar o título aí para a nossa equipe Cara, tudo preparado, vamos pegar aí e tentar pegar o pote A chuva está escorregadia pra caramba, toma muito cuidado, mas é pouco Além do preparo, além da parte física de sempre Hoje vai contar também uma boa parte da técnica de cada ciclista, de cada quilômetro Só às vezes para treinar até o diferencial é por uma posição a mais ou até por uma vitória For sure, this race organization is very well organized The track is definitely of a World Cup caliber And I think there could be a possibility for them to host a World Cup For sure, if they were interested in pursuing that avenue Drifting, falling, floating weightless Calling home, earth below us Drifting, falling, floating weightless Calling home, earth below us Drifting, falling,unity Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau